Lula acumula em dois anos o maior rombo em empresas estatais do século. Pois é, meus amigos, quando a gente pensa que o PT não consegue bater os próprios recordes de destruição de empresas estatais, vem o Lula e nos surpreende com esse novo número. Não liga mais pra mim quando eu estiver jogando Free Fire. Nós vamos falar sobre isso, sobre a trajetória do PT e a administração das estatais ao longo dos mandatos de Dilma e de Lula, logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixa o seu like. O que mais você vai deixar? Você vai deixar também o seu clique no link que a gente vai colocar pro Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, o décimo e último Congresso Nacional do MBL. Um grande festival em que você vai poder se divertir, encontrar as pessoas que pensam como você. Também bater um papo com a gente, saber os rumos, as novidades do movimento para o ano de 2025 e também já antecipando um pouquinho de 2026. Grandes surpresas estão previstas aí pra este Congresso Nacional. Utilize o cupom KIN20 que você vai poder comparecer com 20% de desconto aí no ingresso do Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. Pois muito bem, vamos para os dados. Petista registrou déficit de R$ 9,76 bilhões em 2023 e 2024, o que representa o maior resultado negativo desde 2002. Dados consideram empresas federais, estaduais e municipais. Sob Lula, estatais tem maior déficit acumulado no século. Saldo nas contas acumulado por governo em valores corrigidos pela inflação. Você pode ver aí o primeiro mandato do governo Lula com superávit de R$ 41 bilhões, mas a gente já vai falar sobre esse superávit. Sempre tem uma pegadinha quando a gente fala de PT. Depois superávit de R$ 8 bilhões e aí Dilma 1, R$ 8,86 bilhões, o recorde até então. Depois Dilma Barra Temer, R$ 2,14 bilhões de déficit. Com Bolsonaro, R$ 31,22 bilhões de superávit. E no último mandato aí do governo Lula, menos um déficit de R$ 9,76 bilhões. A série histórica reúne dados desde 2002. Também é possível observar o saldo nas contas dos governos Lula, 2003 a 2010, Dilma Temer, 2011 a 2018 e Bolsonaro, 2019 a 2022. O déficit no governo Lula superou o registrado no primeiro mandato do governo Dilma, quando houve um saldo negativo de R$ 8,86 bilhões a preços atuais. O saldo negativo reverte parte dos superávit de R$ 31,22 bilhões obtidos no governo de Jair Bolsonaro. Agora vamos lá observar como esses dados juntam as empresas estatais, federais, estaduais e municipais. Vamos dar uma olhada nesse superávit de mais de R$ 40 bilhões no governo Lula 1. O quanto foi responsabilidade do governo federal? O Poder 360 também fez um gráfico sobre isso. Vamos lá. Estatais federais têm déficit de R$ 4,16 bilhões sob Lula. Saldo nas contas acumulado por cada ente em valores corrigidos pela inflação. Aí a gente para para ver, de fato, os dados. Olha só. Lembra daquele superávit de mais de R$ 40 bilhões no primeiro mandato do governo Lula? Estatais estaduais deram um superávit de R$ 43 bilhões. Em regra, a maior parte delas não administradas por governadores petistas. Já as estatais federais, sob o governo Lula, no primeiro mandato, deram um prejuízo de R$ 2,5 bilhões. Esse número é muito assustador porque no primeiro mandato do governo Lula, ele pegou o boom das commodities. Ele pegou a supervalorização dos produtos que o Brasil mais exporta. A China crescendo 10% ao ano, importando a dá-com-pau commodities do Brasil. E mesmo nesse cenário em que o mundo nunca esteve tão a favor da economia brasileira quanto no primeiro e segundo mandato do governo Lula. Era um momento, uma janela de oportunidade histórica, que se o Lula fizesse a reforma administrativa, que se o Lula fizesse uma reforma previdenciária estrutural e não apenas conjuntural, o remendo que ele fez, e aliás, fez surgir o PSOL, né, do seu primeiro mandato. Se ele tivesse promovido uma reforma trabalhista, nossa, a gente estaria muito estruturado, com muito dinheiro em caixa para fazer investimento, que é diferente de gasto. Gasto é aquele dinheiro que você pagou, você nunca mais vai ver, né? É salário, é conta de luz, é conta de água, são despesas obrigatórias. Investimento é aquilo que vai dar retorno no futuro, né? Ferrovia, hidrovia, porto, aeroporto, a construção de novos hospitais, de novas escolas, coisas que agregam para o futuro. Investimento que vai dar retorno no futuro, diferente do gasto. E o que o governo Lula fez, basicamente, aumentou os gastos, né? Em vez de aumentar os investimentos, aliás, o programa de aumento de investimentos foi o PAC, que foi o programa mais corrupto, né? Da história do país, em que a gente, basicamente, tirou dinheiro do mais pobre para dar para a elite empresarial corrupta do nosso país. A gente teve uma oportunidade, eu fico triste de lembrar disso. E a vontade de chorar é inevitável. Uma oportunidade de pensar nisso, né? Porque eu não me lembro muito do governo Lula 1 e Lula 2. Mas em pensar que o mundo inteiro estava ao nosso favor. A economia do mundo estava ao nosso favor. Nossa diplomacia e as nossas relações nunca estiveram tão boas. O crescimento econômico do mundo nunca esteve tão bom para o Brasil. E a gente poderia ter se estruturado para hoje ter um IDH do Chile ou superior ou do Chile. Hoje ter números de países desenvolvidos. Se a gente tivesse feito isso lá no primeiro mandato do governo Lula. Mas não, o que a gente teve é... Teve o superávit de 40 bi... É, pois é, né? Superávit de 40 bi por causa de estatais e estaduais e não as federais. Lula 2, mesma coisa. Enquanto as estatais e estaduais tiveram superávit de 18 bi, as federais, déficit de 10 bi. Ou seja, em nenhuma administração petista houve superávit em empresa estatal. Sempre houve prejuízo. Sempre a gente teve que tirar dinheiro do pagador de impostos, que no Brasil é o mais pobre. E vamos lá. Não há nada de uma reforma tributária que desonere o consumo e que acabe com esse sistema em que, proporcionalmente, quem mais paga imposto no nosso país é o mais pobre. E o governo teve muita oportunidade para fazer isso. O governo tinha maioria tranquila para mudar a Constituição. Vamos lembrar, a gente estava na ditadura da propina. O PT aprovava a emenda constitucional que quisesse. Lula 1, Lula 2, Dilma 1. Aprovava o que bem entendesse. Popularidade no alto, liderança carismática, esquemas de corrupção extremamente bem elaborados, articuladores políticos habilidosos do Congresso Nacional poderiam ter aprovado e não fizeram. Governo e maldito! E hoje permanecem com o discurso de que são contra as elites, são contra os grandes empresários, quando quem mais encheu o bolso de dinheiro nos governos petistas foram duas elites. A elite pública, topo do funcionalismo público federal, a elite do Ministério Público, a elite do Judiciário, a classe política, por óbvio, e uma elite privada corrupta também. Que eles ficam falando, ah, vocês de direita defendem o empresário. Não, eu não defendo o empresário bandido, ladrão, como vocês. Não defendo a iniciativa privada a todo custo, não. Eu sou o autor, e apresentei antes de qualquer parlamentar de esquerda, sou o autor do projeto Criminaliza a Corrupção Privada, como, por exemplo, a fraude que você teve nas americanas, em que tudo acabou numa grande pizza, o Guterres está aí curtindo a vida com dinheiro de fraude, e está tudo bem. Vê se o PT mexeu uma palha para punir alguém envolvido na fraude das americanas. Está pouco se lixando. Quem fraudou faz parte da elite corrupta que sempre sustentou e chancelou o PT. Então, assim, é um negócio assustador, um cenário de completo caos, mas eu sempre gosto de lembrar para vocês. Política é maratona, não é a corrida de 100 metros. Vamos supor o que eu acho improvável e que vou trabalhar para que não aconteça. Mas vamos supor que o Lula dispute a eleição em 2026 e vença a reeleição. Está tudo acabado? Está tudo destruído? Acabaram as esperanças? Não, o país não fecha. Há mudanças que são feitas e que demoram gerações. 20, 30, 40 anos. Não são 4, 8, 12 anos de governo que vão fechar o país. O país não fecha, o país continua existindo. E o pêndulo do poder sempre vai voltar para o outro lado. Política é cíclica. Uma hora, a direita está por cima. Outra hora, a esquerda está por cima. A questão é, quanto a gente consegue mudar as estruturas do país para que mesmo quando uma pessoa de esquerda esteja no poder, o estrago que ela causa seja limitado. Então, eu tenho essa tranquilidade de saber que é uma luta de longuíssimo prazo, de saber que nós vamos sentir o gosto amargo de derrotas ao longo desse caminho, mas de, ao mesmo tempo, saber que essas derrotas amargas ao longo do caminho, muitas delas vão ser notas de rodapé na história. Não significam nada de uma perspectiva histórica. Uma perspectiva de construção de país. Uma perspectiva de construção de legado. E é isso que você, que pensa como eu, que vive não apenas pela sua vida presente, pelo seu dia a dia, mas por aquilo que você vai deixar para as futuras gerações. É isso que você tem que ter em mente. Se não, meu amigo, uma hora, alguma derrota vai te derrubar e você, com um pensamento imediatista, vai ficar no chão para sempre. E quem muda a história sempre é derrubado, sempre tem o rosto esfregado no chão. Não existe, eu não consigo pensar em nenhuma figura histórica que não tenha passado por uma grande derrota ou por uma série de pequenas derrotas e não tenha tido seu rosto esfregado no chão publicamente por isso. É essa perspectiva que a gente tem que ter sempre denunciando e sempre nos indignando com absurdos como esse. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois da minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.